Essa solenidade de hoje vai falar de Jesus rei do universo, Jesus coroado, uma imagem do coração de Jesus, coroada, uma festa muito bonita, mas é uma festa que traz para nós um questionamento muito grande, porque se Jesus é o rei do universo, se ele é o rei de tudo, se ele é o rei de todas as coisas, qual o caminho que nós temos que fazer para colocar Jesus no centro da nossa vida? Agora, entender que por amor ele nos resgata a cada momento, que por amor ele nos toma a cada momento, que cada dor, cada dificuldade, cada necessidade está cravada na cruz dele já, então em Jesus nós temos toda a esperança e aí nós entendemos que esse caminho nosso aqui na terra, é o caminho de peregrinação para o céu, é um caminho que talvez seja aquele caminho, se levarmos em conta, que foi do pretório romano ao Gólgota, onde Jesus carregou a cruz dele nas costas, nós carregamos essa cruz, não maior, não mais do que suportamos, porque Jesus não deixa, não deixa, na hora que a dor vem, ela é insuportável, quando a gente olha para Jesus, tudo abre de novo e nós entendemos que nós suportamos, porque ele morreu por nós, quando tudo parece impossível, uma nova luz brilha para cada um de nós, quando nós contemplamos e entendemos que a cruz de Cristo é antes de tudo, amor, salvação, esperança, redenção, vitória, vitória, nada aqui é fácil, então disse um santo, eu vou esquecer o nome, porque eu li essa frase esses dias, mas todo mundo está falando, é, às vezes quando ninguém não sabe o nome do santo, fala que é Santo Agostinho, mas não vou falar que é Santo Agostinho não, mas é um santo que disse assim, São Padre Pio, lembrei, ele disse assim, quando Deus quer uma pessoa muito santa, mais ele permite provações na vida dela, mais ele permite dores na vida dela, mais ele permite obstáculos para que sejam ultrapassados para alcançarmos a vida eterna, então Padre Pio diz, se você tem muita provação, saiba que Deus te quer mais santo, mais santa, e no momento e no mundo em que desafia a santidade, no mundo que hoje não tem mais Jesus como Senhor, não tem mais Jesus como o centro, como o objetivo, como não tem mais santa, não, o mundo que tem como objetivo, ridicularizar em todos os âmbitos e fragilizar a palavra, o evangelho, a vontade de Deus, fragilizar em todos os sentidos, fragilizar de todas as maneiras, fragilizar até dentro da igrejas, fragilizando a verdade da fé, então o convite hoje é proclamarmos Jesus Senhor da nossa vida, vocês imaginem, se nós formos alguns países, como Catar, que está na moda, Catar, Iraque, Irã, ou qualquer outros países, nós somos religiosos de segunda classe, que somos cristãos, eles podem, no país deles, que eles acreditam lá em Alá, então, podem manifestar a fé como querem, nós não, e nosso país, que está tentando tirar esse nosso direito, está tentando tirar o direito de podemos professar a fé, nós muitas vezes cruzamos os braços e não proclamamos da nossa família, no nosso dia a dia, que Jesus é o Rei, Senhor, verdade e vida de cada um de nós, nosso verdadeiro reinado, nosso real serviço, nossa inalienável dignidade, é unimos-nos a Cristo, no seu caminho de humildade, de serviço, de verdade, houve um tempo glorioso na história da igreja, que já fomos perseguidos pelos romanos, é um tempo de glória, já fomos perseguidos em tantos lugares da terra, já nos mataram, torturaram, pisaram, discriminaram, fizeram tudo contra os cristãos, o tempo era triste, hoje, nós temos uma nova chance, uma nova chance, de verdadeiramente, não temos medo de assumirmos, Cristo, como trono e centro da nossa vida, ainda que haja sofrimento e haja dor, no evangelho, nós vamos ver que somos chamados a testemunhar Jesus, a dar testemunho, o testemunho depende do sim, depende da vida, somos chamados a testemunhar e principalmente, a ocupar o outro lado da cruz, Jesus ocupou um lado, o outro lado, o outro lado é o nosso trono, para alcançarmos a vida eterna, por isso, a cruz, pode ser escândalo para os judeus, para nós não, pode ser escândalo para o mundo, para nós não, pode ser escândalo para a nossa família, para nós não, pode ser escândalo para vocês jovens, quando dizem que amam Jesus, quando às vezes são perseguidos na escola, porque são cristãos, ou porque tem uma vida de santidade, ou porque rezam, ou porque não fazem o que os outros fazem, pode parecer difícil, mas guardem uma coisa, a cruz é triunfo, a cruz é glória, ela afugenta o diabo, ela afugenta o mal, ela afugenta tudo que é ruim do nosso lado, que é a maior cruz que nós temos, para fazer tudo isso, é amar a Cristo, crer nele, ter fé e não ter medo de sentar no trono da graça, que é o outro lado da cruz, que missão, que chance, que desafio, que graça, porque ele é o princípio de todas as coisas, ele é o alfa, ele é o ômega, é aquele que pode, é aquele que resgata, é aquele que cura, no deserto, quando a serpente atacou o povo israelita, foi feita uma serpente de brose, para que olhando para a serpente, todos fossem curados, prefigurando o Cristo na cruz, por isso, a sua dor, a minha dor, seu problema e meu problema, tem cura na cruz de Cristo, é ali que ele cauteriza em nós, nosso egoísmo, as nossas mentiras, o nosso medo, a nossa vaidade, o nosso amor próprio, a nossa indignidade diante dele, é ali que ele cauteriza, sim, as infidelidades, é ali que ele cauteriza tudo, e abre o céu para nós, como, o bom ladrão, digamos a Jesus, Jesus, lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino, que nós tenhamos coragem, de aceitando tudo isso, não ter medo de dizer, Jesus, lembra-te de mim, quando estiveres no teu reino, se eu roubei, se eu matei, se eu feri, se eu menti, se eu traí, seja o que eu fiz, aqui na tua cruz, eu te peço perdão, e te digo, lembra-te de mim, lembra-te de nós, quando entrares no teu reino, porque Jesus, só tu és a verdade, só tu és o Senhor, só tu és o Deus verdadeiro, Deus vindo do céu, luz provida da luz, a ti a glória pelos séculos dos séculos, a ti o meu coração, a ti a minha vida, o meu sim, a palavra cura, a palavra liberta, se você e eu, dissermos para Jesus, tu és o meu Senhor e meu Deus, lembra-te de mim, nós, exorcizamos o mal, que está dentro de nós, e abrimos a porta para o céu, para sempre estarmos expostos, a vontade de Deus. que a Virgem Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro, a Senhora do Mundo, como nós olhamos na imagem, temos a Igreja Virgem Poderosa, que tem o mundo na mão, que tem o nosso coração na mão, que nos ensine, a dizer um Fiat, e ao estarmos aos pés da cruz, sem medo, de assumirmos a cruz, que vai nos levar para o céu, é ela, a cruz, é ela, que nos faz, verdadeiramente, esperança, contra toda esperança, luz, contra toda treva, medo, alegria, contra todo medo, é ela, que nos dá a certeza, de que a chave do céu, que ela é a chave do céu, e ela abriu o céu para nós. Legenda Adriana Zanotto